Música Música Hoje eu só volto pra casa Depois do martineiro Música Música Graça a cerveja na mesa Para afogar o meu pranto E droga logo dois papos Um poré outro pro santo Quando a mata vai embora E se chega a sua irão O bem do meu homem chora Neles cantos Hoje eu vou molhar a palavra Nas casmadas afogar Não voltei em uma praça Ninguém manda danar Hoje eu só volto pra casa Quando minha alma ignorar Hoje eu só volto pra casa Quando minha alma ignorar E a sozinha meia na mesa Para afogar o meu pranto E tragava dois copos Um poré outro pro santo Quando a mata vai embora E se chega a sua irão O bem do meu homem chora Neles cantos Hoje eu vou molhar a palavra Nas casmadas afogar Não voltei em uma praça Ninguém manda danar Hoje eu só volto pra casa Quando minha alma ignorar Hoje eu só volto pra casa Quando minha alma ignorar Hoje eu vou molhar a palavra Nas casmadas afogar Não voltei em uma praça Ninguém manda danar Hoje eu só volto pra casa Todo minha alma ignorar Hoje eu só volto pra casa Todo minha alma Isso é banheiro A gente não Lakia Hoje eu só volto pra casa Toda a gente não vai ter Hoje eu só volto pra casa Hoje eu só volto pra casa Hoje eu só volto pra casa Eu só volto pra casa Hoje eu só volto pra casa Nem precisa largar a pena Que já vem chegando um choque Matián e Pitana